O Ministério Público vai instaurar um inquérito civil para investigar o tombamento provisório de uma grande área que fica no centro da capital. A medida foi adotada pela Fundação Catarinense de Cultura, mas foi criticada por entidades empresariais. No mapa, a área que teve o tombamento provisório forma um triângulo, que vai do Hospital de Caridade até a cabeceira da Ponte Ercílio Luz e nas proximidades do cruzamento da Avenida Mauro Ramos. A área urbana, de crescimento urbano, é importante até metade do século XX para o município de Florianópolis, que tem expressões arquitetônicas e outros elementos da urbanidade importantes até esse período histórico. A admissibilidade pela Fundação aconteceu ainda em fevereiro. O tombamento provisório protege o que estiver nessa área de ações de demolição ou reformas sem aprovação do Estado. Quando alguém vai fazer uma obra no centro, ela vai pedir autorização na Prefeitura. Então, como tem esse tombamento provisório no Estado, também tem que pedir autorização no Estado, para a FCC. Enquanto isso, uma comissão será formada por mais de 10 entidades para discutir os pontos a serem tombados definitivamente. Entre as entidades que farão parte deste grupo está a CDL. A Câmara de Dirigentes Logistas está preocupada com a situação. Eles têm essa estrutura para poder fazer essas autorizações em tempo hábil, de acordo com a necessidade. A gente vê que tem um processo de tombamento há 3, 4 anos parado lá dentro. E a gente vê com bastante tristeza isso, porque isso criou um problema muito, gigantesco para a cidade. O movimento Floripa Sustentável, que representa 47 entidades, também emitiu nota de repúdio e indignação com relação à decisão de tombamento provisório. Um trecho do documento diz... Ora, o que não se pode fazer é punir ou retaliar todos os cidadãos e proprietários, sejam públicos ou privados, de imóveis de uma área tão extensa, em virtude da discussão da permanência ou não de paralelipípedos em volta da nossa querida Praça Figueira. Já este arquiteto vê com bons olhos a iniciativa para preservar a região, considerado um patrimônio histórico da cidade. É uma oportunidade de preservar alguns bens de grande valor patrimonial nessa região. É importante explicar que não significa o tombamento definitivo de toda essa região. Agora o que está sendo feito é o tombamento provisório. E isso quer dizer que a partir de agora, então, serão realizados os estudos e classificação de cada um dos imóveis. E não vão ser, obviamente, todos os imóveis que vão ser tombados.